Ouvado, sem-dô-sã, de misá, ouvado, sem-dô-sua, o nome que é a Sintra do Orgulhão, o nome que é este, o nome de santo, o nome que é curado por Deus do Orgulhão, pois que um dia, todas as vezes, se dá a apuntar, durante a sessão das estadas, o mesmo dia de ação do Orgulhão, pois o Senhor é o nosso governo. Ouvado, sem-dô-sua, de misá, Amém. 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 Amém.